Fala galera, estou a Alessandra, começando mais vídeo novo aqui no canal E hoje, mais vídeo aqui de novo com vocês No vídeo de hoje, topa, vamos estar falando aí sobre uma missão Que acontece basicamente todos os anos aqui no Brasil, né? E esse ano aqui não foi diferente Vários recrutas de 2022 já foram cumprir essa missão Inclusive, missão real E vai ter segundo turno aí nas eleições E eles vão pra rua novamente Se você não sabe qual é a missão, é a famosa GLO Garantia da Lei e da Ordem Vamos estar falando mais sobre isso aqui Que futuramente, você que tá assistindo aí Possa ser que no seu ano aí, quando você estiver servindo Você seja também convocado pra ir fazer essa missão de GLO E mano, é uma missão muito top mesmo Quando acontece, tem todo o treinamento Inclusive, eu separei aqui dois vídeos pra nós assistimos, né? Pra vocês entenderem aí como é o treinamento E também o que é o GLO Basicamente, mano, pra você entender No GLO, né? É uma missão que o Exército Apoia as eleições, beleza? Mas não apoia o candidato E sim as eleições Por exemplo, tem que levar uma urna eletrônica Lá no interiorzinho, lá, sabe? Onde quase ninguém anda E quem leva é o Exército Na Amazônia, em Manaus Sabe esses locais que são de difícil acesso? Então o Exército vai lá E faz essa parte Pra quem volta na cidade Já tá acostumado Quando você vai voltar lá Tem lá um camarada que assina lá o seu papelzinho Outra pessoa fica lá Verificando ali Pra ver se você não tira nenhuma foto Fazendo alguma coisa, né? Em interiores Esses locais bem afastados É o Exército Que faz esse tipo de papel E também, como eu falei Eles estão lá Armado e equipado Pra qualquer tipo de situação Muitas das vezes Acontece aí confronto na rua, né? E o Exército Tá preparado pra isso, beleza? Então, como eu falei pra vocês Eu separei dois vídeos aqui Um primeiro Pra vocês entenderem O que é GLO E um segundo Pra vocês verem O treinamento dos recrutas, cara No GLO Eu lembro do Cara, que no meu ano Os camaradas jogavam coco Coco, cara Coco mesmo Coco perto de coco, né? Jogava coco Pneu Pedra Mano, era muita coisa E os recrutas ficaram lá Com o escudão Segurando Fazia parte do treinamento, né? Cara, era muito top mesmo Infelizmente Eu não fui convocado Não só eu Toda minha turma aí Que se viu num quartel Onde eu já servi, né? No meu ano Não fui convocado Porém, alguns cabos e sargento Foram convocados Pra fazer essa missão aí Do GLO Aqui onde eu moro, né? Na verdade, nos interiores Aqui do Ceará, beleza? Bora aqui assistir Esse primeiro vídeo Que eu quero mostrar pra vocês Pra vocês entenderem O que é o GLO Então, bora lá O Papo Verde Oliva Conversa hoje com o chefe Da sessão de garantia Da lei da ordem Do comando de operações terrestres Sobre a participação do exército Durante as eleições Coronel Pimentel Muito obrigado Pela sua presença No Papo Verde Oliva Obrigado, Coronel Raul O Cotera que agradece a oportunidade De participar do programa Cotera Pimentel Qual o amparo legal Que existe para a atuação Das forças armadas Durante as eleições? Bem, o amparo legal É principalmente A nossa Constituição Federal De 1988 E a lei 4787 Que é o código eleitoral Esse artigo 23 E também o decreto 3987 Lembrando, rapaziada Uma curiosidade aqui Que eu lembrei Vou falar aqui no vídeo Pra vocês Quando o camarada é recruta Por exemplo Os recrutas Agora desse ano De 2022, né? Eles não são Obrigados a votar, beleza? Inclusive O seu título Pra quem é recruta Ele fica lá Suspenso no seu ano De serviço militar Então você Não é obrigado A votar Ah, eu não votei No ano Não sei o que Preciso justificar Não, não preciso justificar Não preciso se esquentar Com nada, beleza? Quem é recruta aí No ano que você é recruta O seu título De eleitor Fica suspenso Sabia disso aí? Mas diante de todo esse amparo Quais são as missões Então a serem cumpridas? Quais são as missões Do GLO? O Exército está cumprindo A missão De garantir Da votação e apuração Em oito estados da federação E como a gente pode ver Também nessa Onde está no mapa Com a cor verde É onde o Exército Estará atuando Em dois estados da federação Em apoio logístico A garantir O acesso Dos técnicos do TRE E também das urnas O Brasil é muito grande Várias são as regiões Apoiadas E eu presumo que A quantidade de meios Deve ser grande também Não é verdade? Sem dúvida 300 municípios Que nós estamos apoiando Caralho, mano 300 municípios Então a gente precisa Realmente de meios efetivos Estamos trabalhando 1.500 militares 11.500 militares 880 viaturas militares 85 militares Lembrando, rapaziada Que esse vídeo É um pouquinho antigo, beleza? Eu peguei aqui Mais pra vocês entenderem O que é o GLO Barcações E 21 aeronaves Na região amazônica Muito lugar Não tem nem estrada Chega só barco Eu queria que você Me explicasse um pouquinho melhor Como vai acontecer Esse apoio nesses lugares Exatamente Existem localidades Que o TRE Caralho, olha aí, mano Por exemplo Aldeias indígenas Parques florestais Então o TRE solicita Por intermédio do TSE O emprego O exército Não está entendendo É isso que os camaradas fazem Em cidadezinhas Em localidades Que quase não tem acesso O exército está lá A zona chegando Permite Que aquele cidadão Que está no local mais afastado Possa exercer O seu direito da cidadania Permiteu Eu queria que você desse Uma mensagem Aos nossos eleitores Nesse momento tão importante Ah, isso aqui É mensagem de eleitor Eu não quero saber não Vou mostrar aqui pra vocês Demonstração do GL Pra vocês verem Como é o treinamento aí Dos recrutos, beleza? Então, rapaziada Aqui meio que eles fazem Uma simulação Que tivesse aqui Por exemplo Esses camaradas Que vocês estão vendo aqui, né? Eu vou até afastar um pouquinho Mais pra cá Minha câmera aqui, ó Esses camaradas Que vocês estão vendo aí É como se eles estivessem Fazendo bagunça Na rua Se manifestando lá Quebrando tudo, beleza? E o exército vai chegar Pra Colocar calma aí Colocar calma, né? Aí, ó Lá e vem eles descendo aí, ó Dá ciclotom E lembrando, rapaziada Que é armado E equipado, beleza? Eles estão com o famoso Robocop Se você não sabe o que é o Robocop Coloca aí no Google Robocop exército E você vai ver ele Vestido com essa roupa aqui Vai ver uns blindados aí, mano Cara, na moral Se você tá manifestando na rua Né? Tá lá Se manifestando Quebrando vidro Pichando muro Jogando pedra Chega o exército, mano Deixa eu ter de cara Com as viaturas assim Tu vai ficar? Ó Perna pra que te quero, menino Eles fazendo a formação aí, ó Até a cavalaria, menino Até a cavalaria, ó Ele jogando saco de água, né? Tiro de borracha já tá rolando Muito vento, né, cara? Abaixa mais um pouquinho aqui Caralho, mano Rapaziada Quem tá aqui na linha de frente Geralmente é recruta, beleza? E aqui no outro lado também É Quem tá jogando corno Nos recruta É outros recrutos Os militares, beleza? Só tão ali apaisando, né? Já só tão civil ali Pra simular a situação Vai dar uma voadora Vai dar uma voadora aí Nesses coisas aí Eita, eita Começou, menino Começou Tiro de borracha Caralho, mano Bagulho é louco, mano Como eu falei No meu ano aí, cara 2018 Eu via lá os treinamentos Dos camaradas, né? Os caras tavam jogando pneu Jogando coco Jogava tudo, mano Nos caras Aí é só chute aí, né? Aí vem a cavalaria, menino Agora, como é que fica? Como é que fica? Esse de branca aí se fudeu Se fudeu Esse de branca aí, ó Se fudeu Bagulho louco Padrão demais, ó, cara Eita, pega Só na voadora Mano, treinamento realmente É simulação real, mano Porque na hora do combate, né? Não tem isso, não Aí se espalhando agora Agora é perna Pernas pra que te quero Então, rapaziada Eu vou mostrar tudo, né? Faltou um pouquinho aqui pra acabar Mas aqui foi mais pra vocês entenderem O que é o GLO E o que os recrutas fazem, beleza? Quase todos os anos Como eu falei Quando tem eleição aí, né? O exército vai pra rua Fazer esse tipo de apoio Fazer esse tipo de ação E você, futuro recruta aí Que vai servir, né? Ou então cabo, sargento Você entrar pelo serviço temporário Ou até mesmo Através do concurso público Com certeza Você vai estar participando aí Do GLO, beleza? Vai estar escalado Pra cumprir essa missão real Mas comenta aí Você gostou dessa missão? Sabia que existia? Se não sabia Deixa nos comentários Que eu quero saber, beleza? Então, rapaziada O vídeo hoje é esse aí Espero que vocês tenham gostado Deixa o like pra fortalecer Se inscreve no canal Caso não for inscrito E tamo junto mais Forte abraço Fica com Deus Fui!